Bom dia rapaziada, firmeza mano? Então hoje, domingão, tamo indo lá pro canteiro central da Zona Sul Nós vamos participar do evento solidário lá do clube de arrasto Onde os caras fizeram um convite pra mim deixar o carro lá nesse posto lá E a gente vai dar um salve lá pra galera lá, encostar lá Ainda vai tá filmando um... Eita mano, ainda vai tá filmando um pouquinho o que vai ter lá mano Aí aqui eu já peguei uma bênção do caminhoneiro Parou aqui no... Bem encostado das tartarugas aqui mano Lá hoje tem que levantar o carro pra passar no meio Beleza galera? Então fica aí mano Vou mostrar pra vocês um pouco das naves que vai comparecer lá pra fortalecer e ajudar o próximo E daqui a pouco vocês conferem aí, beleza? Já deixa seu like Você que não é inscrito, se inscreve mano, assina o sininho de notificação Pra dar aquela força pra nós Demorou? Tamo junto Jame, Mary Jane, I don't like you Mary Jane With the gang, OT gang, 40 deep, we slide a nigga, what's the info? Ayy, ayy, what's your info? Ayy, 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 what's your info? Ayy, 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 ayy... Rain, rain, rain Fuckin' all your bitch wrong, ayy See me with the money, now they wanna call, ayy Now they wanna listen to the shit I said I'm just tryna have you naked all up in my bed, ayy, ayy Put two shots inside my hand Try to save me, but you left my soul beside your leg, ayy Call me crazy, but you such a fan, ayy All I see is red until the day I'm dead, ayy, ayy Jane, Mary Jane, I don't like you, Mary Jane With the game, OT game, 40 deep, we slidin', nigga What's the info, ayy, ayy What's your info, ayy, yeah Now this week, candy cane, actin' like you know my name It's a shame, all these niggas pillow talkin' pussy, nigga What's the info, ayy, ayy What's your info, ayy, yeah Arca We at the site and stop breaking, just a starter E aí 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 E aí